e olha que legal a cabana do arthur isso e aí arthur vai o que que é isso nossa e tem até jardinagem tem planta ali que legal vamos ver aqui ó seja bem-vindo olha isso revolucionou a sala convida a gente convida o pessoal convida o pessoal para entrar vamos ver então em olha que cabana gigante poxa tem até televisão dentro da cabana nossa que demais e cadê a sua cachorrinha tchau manda um tchau valeu tchau oi 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 oi